A minha vida profissional, eu trabalho há 18 anos com o comércio exterior, mas no momento, há mais ou menos dois meses, eu estou numa fase de transição de carreira. Eu estou numa fase de transição, então eu pretendo agora ir me desligando do comércio exterior e começar a atuar na área de coaching. Eu acho que é um dos melhores pelas minhas pesquisas, o conteúdo é muito abrangente e realmente a gente sai com uma vivência como coach. Já durante o curso, você já tem bastante vivência.